Olá, boa noite. Banana a preço de ouro, a fruta mais consumida do país, deixou de ser sinônimo de alimento barato. Após redução nas refinarias, valor da gasolina permanece igual nos postos de combustível. Chuvas alagam e provocam estragos em todo o Rio Grande do Sul. Comitiva Gaúcha busca investimentos na Alemanha. Juizado especial instalado em universidade presta serviços à população de passo fundo. E uma parceria entre cursos universitários desenvolve tecnologia de impressão em três dimensões. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Foi-se o tempo em que o preço da banana era sinônimo de alimento barato. A oferta diminuiu e com isso o valor pago pelo quilo da fruta na região metropolitana de Porto Alegre aumentou em mais de um real na comparação com o ano passado. Mercado público, lugar para comprar fruta com preço baixo. Mas por aqui o quilo da banana custa cinco reais em uma banca e seis reais na outra. Em setembro o quilo da banana ficou 7,14% mais caro. E desde o início do ano o reajuste já é de quase 35%. É por isso que para o consumidor a expressão preço de banana está mudando de significado. A gente compra para o cara de criança, né? Até obrigada. Não que queira, mas dinheiro é um quilo de banana. Na verdade eu moro na terra da banana, onde todo mundo planta banana. Eu não pago pela banana, eu tenho banana em casa. Muito caro. Dá para comprar? Não, não dá para comprar, tem mais barato por aí. O problema é que na Seasa já não tem banana para dar e vender como antes. A oferta diminuiu por causa da geada nos estados produtores, como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. E com isso o preço aumentou. A caixa de 20 quilos da Caturra, que no verão custava de 12 a 15 reais, agora vale 40. Nós podemos dizer que não havendo oferta suficiente, os preços disparam. E é o que aconteceu, porém lentamente, desde junho até o momento, até outubro. Segundo o núcleo de pesquisas econômicas aplicadas da URGS, o preço médio da banana nos supermercados é de 4,80 reais. Em setembro do ano passado, custava 3,30 reais. Mas, para o coordenador do estudo, nem sempre vale a pena substituir a fruta por outra. O consumidor tem que analisar qual é o preço da outra fruta que vai ser trocada. Se for maior do que a banana, quase que não vale a pena. Então, continuar comendo banana, mesmo que não é preço de banana. Mesmo assim, dá para economizar. A geada deixa a casca mais escura. O consumidor acaba procurando a mais clarinha, que também é mais cara. Só que esse atacadista garante. Banana engorda e faz crescer, não importa a cor da casca. O fator da geada é isso aqui, como vocês estão vendo aqui. Ela escurece a casca da banana, por causa da geada que deu. Então, por causa desse problema, a gente está buscando uma banana em Minas Gerais, já na UBA. Que é essa aí, ela é clarinha, tem mais qualidade, no sabor não tem diferença nenhuma. Já o preço da gasolina continua inalterado nos postos, apesar da redução do valor nas refinarias anunciado pela Petrobras no fim da semana passada. E a tendência é de que essa diminuição não chegue ao consumidor. Neste posto da capital, o litro da gasolina custa R$ 3,79. Pela projeção da Petrobras, esse preço deverá baixar em até R$ 0,05 nos próximos dias, devido à redução do valor do combustível nas refinarias, anunciada pela estatal na última sexta-feira. Mas, segundo o proprietário, essa previsão não vai se confirmar. O que as distribuidoras me passaram foi o seguinte, está na intersafra do álcool, o álcool está subindo demais, e como na gasolina tem 27% de álcool, uma coisa está compensando a outra. E nenhuma distribuidora vai baixar o valor por causa que o álcool está realmente subindo. Além disso, as distribuidoras não são obrigadas a repassar ao consumidor final o valor definido pelas refinarias, por conta da lei da livre concorrência. O que o consumidor tem que se precaver? Pesquisa de mercado. Eu acho que o que regula o mercado de consumo no Rio Grande do Sul é fazer uma pesquisa. Por quê? Nós vamos verificar que alguns postos, em razão dessa diminuição de preço na refinaria e eventualmente na distribuidora, pode ser que ele venha fazer uma promoção e o consumidor pague mais barato. Realistas, os consumidores não têm expectativas de encontrar preços mais baratos nas bombas tão cedo. Nenhuma. Eu ouvi o comentário, mas estamos esperando, vamos ver. Qualquer redução é bem-vinda, né? Conforme dados do IBGE, nos últimos 12 meses, até setembro, a gasolina subiu mais que a inflação. O aumento acumulado foi de 9,77%, maior que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que foi de 8,48%. Preso um dos suspeitos de ter assassinado com mais de 10 tiros o jovem Marlon Soares Roldão, de 18 anos, no aeroporto Salgado Filho. O crime ocorreu em setembro. O suspeito é Diego da Silva Severo, de 25 anos, detido hoje no bairro Santa Tereza, Zona Sul de Porto Alegre. Os moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo na região. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um suspeito ferido. Ele usava um colete balístico e estava armado com uma pistola 9 milímetros. A chuva que caiu em Porto Alegre entre o domingo e o início da tarde de hoje ultrapassou toda a média de outubro. No centro histórico e no bairro Sarandi, Zona Norte da capital, foram mais de 60 milímetros. No Vale dos Sinos, a defesa civil está em estado de alerta. Para trabalhar na capital e em outras cidades, muita gente teve que driblar os alagamentos. Em Porto Alegre, na rua Vicente da Fontoura, na altura do cemitério Israelita, uma árvore caiu bloqueando uma das pistas. Teve alagamento em várias ruas da cidade. Na avenida Praia de Belas, na esquina com a República, um buraco na pista foi encoberto pela água, surpreendendo os motoristas e dificultando o trânsito. A água também invadiu a parada de ônibus. Os passageiros tiveram que esperar fora do abrigo. Tem que dar uma volta agora para poder chegar no trabalho, né? Tudo alagado, está ruim mesmo, realmente. Trânsito complicado também na BR-116, no acesso e na saída da capital. A chuva também causou transtornos na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Novo Hamburgo, durante a madrugada e início da manhã, choveu 115 milímetros. Isso é quantidade de chuva para todo mês, em apenas 5 horas. A rua Eldorado, que costeia o arroio no bairro Santo Afonso, está inundada. A perspectiva de mais chuvas assusta os moradores. Um pouco de medo a gente tem, né? Porque quando está seco, a prefeitura não mexe lá nas bombas, não arruma, né? Quando chove, daí eles querem botar maquinário. Daí é isso que acontece. O ano passado invadiu tanto assim para dentro, tudo assim. Tudo lá para trás também. Novo Hamburgo tem 22 arroios, além do Rio dos Sinos. No bairro Canudos, a água de um dos arroios também está subindo. A prefeitura informa que a casa de bombas no bairro Santo Afonso está funcionando com todos os motores. Mas que o grande volume de lixo vindo pelos arroios dificulta o bombeamento e o escoamento das águas. Quanto ao Rio dos Sinos, ele está em um nível bom ainda. Ele está em 4,83. Ele se mantém ainda no nível bom. Mesmo com 50 milímetros, ele vai chegar a uns 6 metros. Onde nós manteremos o estado de atenção. Nosso problema é que se vem tudo junto, né? Porque daí os arroios acabam não dando conta. A Defesa Civil de São Leopoldo também está em estado de alerta. Os bairros mais atingidos são Campina, Santos Dumont e Vila Brás. E os efeitos da chuvarada continuam sendo sentidos na região metropolitana. Durante a tarde, várias ruas de São Leopoldo continuavam alagadas. A precipitação acumulada no município passou dos 100 milímetros em 24 horas. Os pontos de alagamento causaram transtornos à circulação de pessoas e veículos. Na vizinha Novo Hamburgo, segundo o último balanço da Defesa Civil, algumas famílias, 15 delas, estão desalojadas no bairro Santo Afonso. E os danos causados pelos temporais não atingiram apenas os municípios da região metropolitana da capital. Diversas localidades do interior do estado também foram afetadas pelo mau tempo. Segundo a Defesa Civil, mais de 900 casas estão alagadas no Rio Grande do Sul. E pelo menos 10 rodovias têm bloqueios de trânsito. O município de Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, decretou estado de emergência em função dos estragos causados pelas chuvas. Ainda em Pantano Grande, moradores dos bairros Vila Nova, Unical, Virgínia e Franz bloquearam dois trechos da BR-290 em protesto pelo alagamento das suas casas. Os manifestantes colocaram fogo numa barricada de pneus e galhos de árvores, interrompendo o trânsito nos dois sentidos da rodovia. No interior de Santa Cruz do Sul, no centro do estado, o arroio castelhano transbordou e um pontilhão foi levado pela força das águas. Já em Monte Negro, no Vale do Caí, várias ruas ficaram alagadas, dificultando o deslocamento de pessoas e veículos. Em TAPES, a chuva veio acompanhada por ventos fortes que destelharam uma casa. Ninguém ficou ferido. Vigilância em Saúde emite alerta a supermercados sobre água mineral contaminada. O pedido é para que um lote de 20 litros da marca Sarandi seja recolhido. Testes feitos pelo Laboratório Central do Estado identificaram a presença de uma bactéria em índices acima dos permitidos por lei. A bactéria encontrada pode causar infecções em organismos debilitados. A empresa informou que o produto está sendo retirado do mercado. A terça-feira vai ser mais um dia de chuva forte em toda a região metropolitana. Em Porto Alegre, ela será mais intensa à tarde e no início da noite. As temperaturas ficam agradáveis. A máxima não passa de 26 graus. Em Novo Hamburgo, deve chover um pouco menos. E a temperatura fica mais amena. Faz 24 graus. No litoral norte, baixa variação térmica e rajadas de vento à noite. A mínima é de 19 e a máxima chega aos 24 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, impressão em três dimensões para auxiliar no aprendizado de estudantes. E depois do intervalo, Juizado Especial presta apoio jurídico a moradores de Passo Fundo. Nós já voltamos. Tempo chuvoso no norte do estado nesta terça-feira. Na serra, o dia amanhece nublado, mas sem precipitações. À tarde, a chuva chega forte e se estende até à noite. A máxima em Caxias do Sul pode chegar a 27 graus. Mesma condição de tempo em Passo Fundo, onde o dia deve ser mais abafado. Faz calor de 32 graus. No noroeste, chove o dia todo, mas a intensidade da chuva aumenta à tarde. Mínima de 21 e máxima de 32 graus em Ijuí. Verbas para a Saúde. Liberados pelo governo federal, 40 milhões de reais para 25 hospitais filantrópicos e 5 unidades de pronto atendimento do Rio Grande do Sul. Os repasses foram confirmados no Palácio Piratini, durante a assinatura de convênios do Ministério da Saúde com municípios gaúchos hoje. O ministro Ricardo Barros também anunciou o pagamento de 33 milhões para emendas parlamentares na área da saúde. A cooperação entre o Rio Grande do Sul e o estado alemão da Turinja deve ganhar fôlego a partir da visita da comitiva do governo gaúcho à Alemanha. O grupo acompanha o governador José Ivo Sartori, que participou hoje da abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha em Weimar, na região central do país. No encontro foram discutidos investimentos em energia renovável e oportunidades de parcerias e intercâmbio nas áreas metal-mecânica, industrial, do ensino e pesquisa e de turismo de negócios. Eles acompanham o dia a dia do Brasil, eles sabem o que está acontecendo, eles mesmo dizem que o Brasil enfrentou crises, todos os países enfrentam crises econômico-políticas, mas o Brasil é um dos países que mais rapidamente sempre saiu. Então a abertura me deu uma amostra muito positiva daquilo que pode acontecer daqui para frente com a Alemanha. Há um interesse e uma aproximação grande, tanto no mundo acadêmico, na ciência e tecnologia, bem como em todas as outras áreas produtivas, mas há, acho uma dimensão boa para o Rio Grande do Sul, de que se possa ter, inclusive especificamente na área, vamos dizer, do turismo, inclusive alguma coisa que seria significativa, até para mudar o modelo que nós temos no Rio Grande do Sul e ter um outro espaço de articulação. A missão gaúcha permanece na Alemanha até quarta-feira, quando segue para a França e depois para a Itália. Amanhã a chuva continua no oeste gaúcho. Em Uruguaiana ela deve se estender até o meio da tarde e as temperaturas ficam agradáveis. A máxima não passa de 25 graus. Em São Borja chove forte pela manhã, mas a instabilidade perde força durante a tarde. Faz calor de 29 graus. O dia vai ser chuvoso também em Alegrete, onde os termômetros variam entre 16 e 24 graus. Cresce a inadimplência no ensino privado do Rio Grande do Sul. 11% das mensalidades das escolas de educação básica não estavam em dia em julho deste ano, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Já nas universidades, a inadimplência cresceu 26% e veio acompanhada pela alta nos pedidos de renegociação de dívidas, que subiram 92%. Os dados são do Sindicato do Ensino Privado do Estado. O SINEP aponta a crise econômica como a principal responsável pelo problema. Enquanto os alunos aprendem, uma comunidade na região do Planalto Médio do Estado ganha serviços jurídicos de graça. Na Universidade de Passo Fundo, estudantes e professores do curso de Direito se reuniram para dar atendimento jurídico gratuito à população. Questões de consumo, acidentes de trânsito e até cobrança de dívidas. A reportagem é da UPF TV, emissora parceira da TVE. O posto do Juizado Especial Cível da Universidade, que fica no Campus 3, tem duas propostas. A primeira é auxiliar a população em causas de menor complexidade, como cobranças em geral, acidentes de trânsito e direitos do consumidor. A segunda é proporcionar aos estudantes de Direito da UPF um estágio praticamente dentro do Fórum de Passo Fundo, exatamente porque o posto possui os mesmos serviços. O posto do Juizado Especial Cível é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça, do Fórum, representado pelo Fórum aqui em Passo Fundo, e a Faculdade de Direito. Ele funciona desde o ano de 2000 com o intuito de oferecer um serviço à comunidade, auxiliando, então, o Poder Judiciário no atendimento à população e também proporcionar um espaço de aprendizado aos nossos alunos, uma espécie de laboratório mesmo vivo. Qualquer pessoa que se encaixe no segmento de abrangência do Juizado pode ser atendida. A Milena está no quarto semestre de Direito e faz estágio no posto há quase dois meses. Ela também é uma das responsáveis por atender a população. A gente recebe o público em geral, que vem com pequenas causas, desde conta de luz, internet, defeitos em produtos, essas coisas. Nós criamos uma petição como se fosse o próprio autor que tivesse escrito e depois disso os professores corrigem, mostram onde a gente cometeu algum erro, onde faltou alguma coisa, sabe? É bem importante isso, estou aprendendo a escrever a concordância, tudo está bem interessante. E aí a gente, sei lá, sabe que artigos que se encaixam em tal problema, sabe? É bem, muito interessante. Tudo é feito dentro do posto. O atendimento inicial, as petições, o acompanhamento dos processos e as audiências, que ocorrem sempre às quintas-feiras. O Said é nordestino, está em Passo Fundo há 40 dias e veio pedir ajuda por conta de uma cobrança indevida de uma operadora de telefonia. Eu sou novato na cidade, eu vi através do comércio, fui no CDL, me informei onde era aqui o PROCON, os juizados que tinham pequenas causas, me informaram que era aqui na UPF, né? Eu fiz um plano, eles estão me oferecendo outro plano que eu não solicitei, né? E eu me informei, como eu te falei, procurei aqui até o balcão do PROCON e aqui da Justiça aqui para tentar minimizar ou resolver esse assunto no espaço mais curto possível. Eu só quero nada mais, nada menos que eles honrem o compromisso que eu comprei, um plano, um produto e eles estão me oferecendo outro, mais nada. Assim como o Said, muitas outras pessoas buscam o apoio do Juizado Especial na UPF. Também é uma oportunidade para os alunos de direito vivenciarem o dia a dia da profissão e o que vão enfrentar no mercado de trabalho. O Leonardo está aqui há quatro anos. Já formado, ele cuida do andamento dos processos no cartório do posto. Todo o processo que é encaminhado aqui pela orientação jurídica, ele tramita aqui. Então a gente dá toda a tramitação e o acompanhamento processual, tanto das próprias partes que encaminham no atendimento, na orientação jurídica aqui da própria UPF, quanto dos advogados, dos processos que são distribuídos pelos advogados no posto da UPF. Além de auxiliar gratuitamente a população, o Juizado Especial também garante a excelência na formação dos estudantes de direito da universidade. Polícia Rodoviária Federal apreende 400 quilos de maconha na BR-386, em Lajeado. A droga foi encontrada hoje durante fiscalização de rotina. Quando os policiais abordaram um automóvel com placas de Santa Catarina, o motorista tentou fugir. Acabou perdendo o controle do veículo e saindo da pista alguns metros depois. Ele ainda tentou escapar a pé, mas foi detido pelos policiais e encaminhado à delegacia de Lajeado. Vai responder por tráfico de drogas. Terça-feira de céu nublado e pancadas de chuva no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, a chuva mais forte deve ocorrer durante a tarde. As temperaturas alcançam os 24 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde deve chover o dia todo. A mínima é de 16 graus. A chuva também não vai dar trégua em Cachoeira do Sul. Por lá, a mínima fica em 19 e a máxima não passa dos 23 graus. E veja depois do intervalo. Impressão de órgãos humanos em três dimensões auxilia aulas em um curso de fisioterapia. É daqui a pouco. A terça-feira vai ser de tempo fechado na região sul, mas apesar do céu encoberto, não deve chover muito na campanha. As temperaturas ficam baixas, não passam dos 20 graus em Bagé. Já em Pelotas, deve chover mais e as precipitações seguem noite adentro. Faz 18 graus à tarde. No litoral sul, amanhã vai ter nuvens carregadas, mas a chuva só chega à tarde. Os termômetros variam entre 15 e 19 graus em Rio Grande. Abertas as inscrições para o ano letivo 2017 nas escolas de educação infantil de Porto Alegre. Podem se inscrever os alunos que tiverem até 5 anos e 11 meses em 31 de março do ano que vem. Para crianças a partir de 4 anos, a matrícula é obrigatória. Os pais e responsáveis podem tentar vaga em até 3 instituições, sendo uma municipal e duas conveniadas. O prazo para inscrição termina no dia 11 de novembro. Um trabalho conjunto entre os cursos de design e fisioterapia do Centro Universitário Franciscano em Santa Maria usa tecnologia para facilitar o aprendizado. Eles conseguiram desenvolver uma ferramenta para impressão em 3D, que reproduz órgãos do corpo humano. É o que mostra a reportagem da TV Unifra, que faz parte da rede da TVE no centro do Estado. A mensagem vai para a mão de um dos criadores. Nossa, tipo, tu chega ali e vê aquele produto que tu mesmo desenhou e vê aquele projeto em 3D. É, tipo, uma sensação muito gratificante, sabe? O mesmo sentimento tem as professoras do curso de fisioterapia. É que as explicações sobre o complexo funcionamento do coração e dos neurônios, agora, ficaram bem mais claras. O que eu estou falando é isso aqui, é vocês entenderem que essa estrutura começa aqui e termina, né, enfim, toda a questão anatômica e de funcionalidade da estrutura. Então, ficou muito mais fácil do que fazer mímica em sala de aula e tentar mostrar como funciona a imagem em 3D. E aí, eles pegando na imagem, eles conseguindo visualizar as estruturas que a gente está falando, que iniciam lá do membro inferior, esse fluxo sanguíneo até chegar no coração, fica muito mais fácil, né? O cérebro, os dois corações e dois neurônios foram criados aqui, nessa impressora 3D do curso de design de produto. Parece simples, mas o processo de produção não é tão fácil assim. Do computador para a impressora e até se chegar ao resultado final, como uma peça como esta aqui, que tem cerca de 11 centímetros, pode se levar até 24 horas. O próximo passo é imprimir um pulmão. Os testes já foram feitos e algumas peças em tamanho reduzido estão prontas. E as professoras já nos falaram de outras peças, por exemplo, elas querem trabalhar com um seio, então a gente tem que procurar para baixar e outros órgãos também para complementar essa experiência didática na sala de aula. Um monitor e quatro alunos fazem parte do laboratório de projetos em design. Então, eu acho que esse aperfeiçoamento faz também que o aluno cresça muito. Então, eu acredito que nós podemos utilizar a impressora 3D como um acréscimo para o aluno, porque muitas vezes ele pode até fazer a sua modelagem, mas no momento que ele entende que aquela peça dá certo para a produção ou não dá, até os próximos projetos já vão, ele já vai com uma visão diferente, né? Como fazer. Em qualquer empresa, hoje em dia, é utilizada a impressora 3D. Esse método facilita muito a produção, economiza materiais, o próprio dinheiro a ser utilizado futuramente. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto